Fala galera, eu sou o Thiago Furacão E eu sou a Thaís Estamos aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Pessoal, o vídeo de hoje, na verdade, foi um vídeo assim, do nada que a gente fez Tô gravando até a introdução aqui, depois do vídeo Porque não era pra ter gravado esse vídeo, né Thaís? Isso mesmo A gente saiu pra poder almoçar Do nada a gente foi dar uma volta pra andar E acabamos parando lá no Castelo Eldorado, galera Né Thaís? Isso aí Foi do nada, nós não íamos pra lá, né? Nós estávamos sem câmera, não estava sem nada Gravamos um vídeozinho lá com o celular A gente até pediu desculpa, né Thiago? Que a filmagem não ficou lá, aquelas coisas Ficou porque nós não estávamos com a câmera, né? Na verdade, foi pra gravar, né? Na verdade, nós nem íamos lá, né Thaís? É Se nós fossemos lá, se nós soubesse que nós íamos lá Mas nós já aproveitamos e filmamos pra eles, né? Filmamos pra vocês É um local que eu tinha muita vontade de ir Há muito tempo que eu também queria ter ido lá Eu e você, né Thaís? Isso Nós sempre falávamos E a gente não sabia onde era O pessoal que estava com a gente Acabou levando a gente lá É muito da hora o local, muito top E a gente agora está vendo se a gente consegue permissão Pra poder gravar de noite Pro canal do Thiago Furacão Que é o nosso canal principal Que a gente vai lá e faz a história de terror Grava, vê se tem coisas sobrenaturais O negócio é top, né Thaís? Isso mesmo Lá é um lugar cheio de mistérios e lendas, né Thaís? Diz que lá é muito assombrado, né? Diz que é Diz que é Diz que é muito assombrado Durante o dia eu achei tranquilo lá Mas a gente não entrou lá dentro Não, é Galera, ó Estou falando aqui pra vocês que a gente não entrou lá dentro Mas assiste o vídeo pra vocês verem como que é top só lá por fora Imagina lá dentro, né Thaís? Alguma coisa a gente conseguiu filmar lá dentro Mas agora assiste esse vídeo pra vocês verem como que é top por fora Imagina por dentro Se a gente não conseguir ir de noite, Thiago, pelo menos um dia de dia e entrar lá dentro A gente tem que ir Lá é subterrâneo, lá é muito top, cara, muito top E tem muitas, muitas lendas Então a gente vai lá pra tentar fazer essa investigação Estamos tentando aí conseguir poder ir lá de madrugada Se tudo der certo vai ser no canal do Thiago Furacão Então, galera, espero que vocês gostem desse vídeo aí, né Thaís? Isso aí Se inscreve no canal se você não for inscrito Já deixa aquele like que ajuda muito Pra gente saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo Pra gente estar trazendo aqui pro canal E deixa o seu comentário aí Segue a gente no Instagram, né Thaís? Isso aí mesmo E bora pro vídeozão, galera E até a próxima E até a próxima Pessoal, é o seguinte Chegamos aqui já, ó Só que chegamos tarde E eles não quis deixar a gente entrar hoje ali Mas tá vendo pra poder vir um outro dia Pra poder entrar lá dentro Pra poder filmar pra vocês Olha que incrível Cara, é muito incrível Pessoal, olha como que isso aqui é muito antigo, cara Olha Cara, sensacional Olha isso aqui Olha como visão O que ele tem lá, cara Muito sensacional Vou deixar um takezinho aí pra vocês Aqui do local Que é muito fofo Tiago, na época Tiago, na época Isso aqui deveria ser a coisa mais linda, né Por dentro, então A gente vai tentar vir uma outra hora aqui pra Pra poder entrar lá dentro Pra poder entrar lá dentro Olha, Tiago Olha, Tiago Tem o lustre ali, ó Pena que a gente não conseguiu entrar, gente Hoje Ó E tem a parte subterrânea também, né Diz que tem, né Diz que tem uma parte lá embaixo, né É A gente vai deixar uns take aí, né Tchau Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, galera Tamo junto Aí, pessoal, ó Essa é a lateral Tem a parte subterrânea Vamos ver se a gente encontra ali Olha que da hora, cara Tem um rapaz ali que tá conversando Olha que o pessoal que tá com a gente Tô gravando com o celular, pessoal Porque a gente não trouxe a câmera A gente veio do nada Que não era pra gente ter vindo E resolvemos vir do nada E até mesmo Pra poder entrar lá dentro pra gravar Tem que ter permissão E a gente tá vendo se consegue permissão agora Pra gente voltar outro dia Caraca, mano Tá muito gelado ali Essa é a parte subterrânea, pessoal Vamos dar mais uma olhada aqui, ó Muito grande, velho Pessoal, sensacional, cara Sensacional Ó, ali em cima aqui, ó Acho que não dá pra pegar pelo celular Mas aí tem uma Umas cortinas Olha lá Deixa eu puxar o zoom aqui pra ver As cortinas mó velha, parece Olha aquela janelinha lá Que louco, mano Essa aqui deve ser uma chaminé, ó Vamos ver se tem alguma porta aberta aqui E aí Deshawn 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 Pelo jeito tem um banheiro, tem que ter um papel gênico ali Cara, muito louco Tem outra chaminé lá, galera Deixa a chaminé ali É isso aí, pessoal Top demais Gente, aqui era o Jardim do Castelo Deveria ter um chafariz aqui, né, Tiago? Olha, é que agora tá muito abandonado Mas deveria ser muito bonito aqui Aqui são vários chalézinhos O pessoal vinha para os convidados Gente, esse chalé aqui é o maior Tô até com medo de entrar, tô sem lanterna Com medo de bicho Coisa linda, gente Aqui era banheiro Cozinha aqui, ó Aqui era um banheiro E aqui deveria ser outro quarto Olha como tá bem destruído Mas aqui quando fez, deveria ser a coisa mais linda A gente desceu lá de cima do Castelo Chegou na cachoeira Olha que coisa mais linda, gente Tentar chegar mais ali perto pra ver Mas tá muito barro, ó Gente, que lugar lindo Olha Desce um córrego E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto